Fala família, tudo bom? Hoje é um dia especial, tô aqui no Domingão curtindo a Brutus com Santinha Olha Santinha E a gente veio comprar flores para ir manjar Santinha vai lá na Vai lá na barra Vai fazer a A gratidão dela Não é isso meu irmão? E aí nós vamos lá Rapidinho, Santinha vai lá fazer O que ela tem pra fazer E eu vou bater um papo com vocês De uma coisa muito legal Que vai Que vai mudar um pouco aí os projetos Que eu tenho com o Motoka Do Cruzando Fronteiras E eu Eu e o Motoka estamos lançando esse vídeo Ao mesmo tempo, né? Cada um em seu canal E eu queria muito a opinião de vocês Na realidade vocês é que vão definir isso E eu acho que vai ser bem legal Toca! Então família Eu conversei com o Andrezinho E a gente estava pensando o seguinte Na realidade Eu propus isso a ele E ele enlouqueceu Mas eu falei Cara Aí eu Sinceramente eu não sei se foi da parte dele Ou foi da minha parte A gente pensou assim Vamos falar com a galera Pra ver o que é que eles acham Na realidade o Andrezinho Ele sugeriu que vocês propusessem O nosso roteiro Mas vamos lá Vocês sabem que o projeto Cruzando Fronteiras Ele foi idealizado pra que A gente fizesse uma viagem Para A Patagônia Rumo a Patagônia Aí a gente pensou Ir com a moto mais de baixa cilindrada Tentamos patrocínio com a Royal Winfield Moeou Não deu certo E aí decidimos ir com as nossas motocicletas E ainda estou naquela indecisão E é verdadeira Não é pra Não é pra gerar comentários não Realmente eu estou na dúvida Se eu vou de sitcom ou se eu vou de brutos Ou se eu irei com uma terceira motocicleta Zero quilômetro Que vai depender de um patrocínio aí Mas não está nada certo Só que aí Eu e o Andrezinho E aí vai cair uma chuva Já já A gente pensou o seguinte Poxa E se a gente mudasse tudo E rodasse pelo Brasil Nessa primeira expedição nossa A gente rodasse pelo Brasil E a gente tivesse o contato direto Com os inscritos E a gente fosse Em algumas cidades E fizesse um encontro com os inscritos Não seria mais interessante Para esse primeiro Essa primeira expedição Cruzando Eita zorra Cruzando fronteiras Eu ainda estou me acostumando Com esses controles aqui galera E na realidade Esse primeiro Essa primeira expedição A gente queria fazer Brasil Pensando né Nessa possibilidade Para que a gente tivesse Esse primeiro contato Com vocês no Brasil E aí a gente tiraria 25 dias Para rodar o Brasil Até onde desse Com a ajuda de vocês Sugerindo os roteiros Sugerindo as cidades Olha que louco hein E vocês iriam E vocês iriam encontrar a gente E a gente iria encontrar vocês Nessas cidades E claro O documentário está de pé A gente continuaria fazendo O documentário Filmando né Para a gente lançar Esse documentário Em alguma plataforma Seja Youtube Seja Netflix O que quer que seja Mas Com vocês participando Com vocês sendo parte Desse documentário E a gente podendo Abraçar vocês Dar um beijo De vocês Vocês conversarem Com a gente Trocar ideia E a gente indo Nas cidades Ia ser muito louco né O André pirou Tá Eu ainda não sei Porque eu preciso Saber de vocês Então esse vídeo aqui Tanto da minha parte Quanto do André É uma pergunta Para vocês E aí O que vocês acham O que vocês acham De fazer essa primeira Expedição Brasil Tudo bem 2021 A gente já está pensando Em outra coisa Mas essa primeira Eu acho que seria É Muito importante Ter esse contato Com vocês E olha que vocês Deram tanto apoio Para essa viagem Para Patagônia A gente recebeu Tanto apoio Recebe Poxa Por que não A gente começar Com vocês Por que não A gente começar Fazendo essa visita A vocês Encontrando vocês A gente fazendo Uma festa A cada encontro A cada cidade Que a gente para E aí a gente Vai sugerir o seguinte Vamos fazer Uma enquete Certo E claro A gente vai filtrar Algumas Algumas Cidades E alguns roteiros E E a gente Quer a participação De vocês Então vou começar Aqui agora Pedindo Para vocês Deixarem aqui Nos comentários Quais as cidades Que a gente Tem que parar Para fazer um encontro Com os inscritos E colocar no roteiro Do Cruzando Fronteiras E aí eu estou falando De Brasil E aí eu estou falando Eu estou saindo Daqui de Salvador Entre 2 e 3 De janeiro De 2020 Rompeu o ano Já foi Tio Chico Já está pegando estrada Aí eu vou descer Até Curitiba Tá De lá de Curitiba Oficialmente A gente vai começar A expedição Porque eu tenho Que me encontrar Com o Andrezinho Eu vou me encontrar Com o Rafa Em São Paulo De lá de São Paulo Eu e o Rafa Vamos descer Para Curitiba E aí vamos começar Oficialmente A expedição Mas claro Eu vou estar descendo Eu vou estar Me encontrando com vocês Faz parte também Então vamos pensar O seguinte E aí o André Ele está pensando No roteiro Para a gente subir De novo A gente vai E aí eu estou pensando Em até o Rio Grande do Sul Do Rio Grande do Sul Claro que a gente Vai comer churrasco Tem um monte de inscritos Querendo matar Não precisa matar um boi Não Mas fazer um churrascão E a gente encontrar E aí galera É festa A gente quer realmente Encontrar vocês Em cada cidade Cada cidade que a gente parar A gente quer festa A gente quer alegria A gente quer encontrar vocês A gente quer fazer essa festa E claro Registrar isso No nosso documentário Então a gente vai fazer Os pontos de encontro A gente vai fazer O roteiro direitinho Só que Sinceramente A gente precisa de vocês Não adianta a gente Fazer um roteiro Da nossa cabeça Mas a gente precisa Ter uma noção De quantas pessoas Vão estar Em cada ponto Sabe Então por isso que eu preciso Dessa opinião de vocês Deixa aqui no comentário A cidade de cada um Ou a região de cada um Que quer que passe É importante que diga A cidade mesmo Para a gente poder fazer Um levantamento Dos dois canais E a gente ter uma noção De quais locais Que a gente tem que parar Para o André Fazer o roteiro Ia ser muito louco Ia ser não Vai ser muito louco Mas também Eu quero saber de vocês Vale a pena A gente fazer primeiro Brasil Ou vocês preferem Patagônia Eu acho mais legal Brasil Encontrar vocês É isso pessoal Eu fiquei muito empolgado Mas confesso Que estou ainda Em dúvida Porque O André Está doido Adorou a ideia Mas Eu queria saber de vocês O que vocês acham Vai ser legal É isso que vocês querem Será que vale a pena A gente fazer Brasil Deixa aqui o comentário Com a cidade Que você quer Que a gente passe Que a gente pare Deixa aqui Olha que perigo A moça parando aqui Imagina se eu vou direto Ai 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 Faz isso não moça Eu vou Atropelo a moça E arranco a porta do carro Enfim pessoal Deixa aqui o comentário De vocês Eu quero saber Quais as cidades Que a gente tem que passar Baseado nisso Nós iremos montar O nosso roteiro E a gente também Vai tomar a decisão Se a gente vai para Patagônia Ou se a gente vai Rodar Brasil Tá bom? Posso contar com vocês Deixa aqui o comentário Quais as cidades Que a gente tem que passar Se você quiser até Fazer o roteiro pra gente Faz aí Lembrando que eu vou Sair de Salvador E vou até Curitiba De lá de Curitiba A gente vai começar Oficialmente O Cruzando Fronteiras Brasil Tá bom? Adorei essa ideia Tô indo um pouco reticente Porque eu preciso Saber de vocês Tá? Mas vai ser massa Galera Um beijo pra vocês Aqui é o Porto da Barra Eu vou fazer umas imagens E eu acho que vocês vão gostar Beijo Valeu Tchau 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 Tchau